O uso de uma arma proibida, com a falta do conhecimento para o manuseio do equipamento, levará a morte de uma criança de dois anos em Santo Amaro da Imperatriz. A pistola 9mm, de uso restrito das forças armadas, estava com Edmar de Medeiros Correia, de 19 anos. De acordo com as investigações, ela seria vendida de forma totalmente ilegal para o pai do menino. Ao retirar o carregador, mas não verificar a munição que ficou armazenada na pistola, o gatilho foi disparado e atingiu o rosto da criança. O poder de fogo dessa arma proporciona a cobiça dos criminosos. Em um recente júri popular na capital do estado, a mesma pistola foi usada pelo Ministério Público para demonstrar aos jurados a capacidade que essa arma proporciona. A 9mm foi uma das armas usadas no assassinato de Tiago Polucena, de Oliveira. O crime ocorreu em Florianópolis em 2014. Mais de 100 disparos foram contabilizados pelos peritos no local do crime. O jornalismo da RIC TV mostrou como é fácil comprar armas na fronteira Brasil e Argentina. A reportagem foi de Sérgio Guimarães. A negociação começa primeiro com o revólver calibre .38. Depois, o traficante pega outra arma que está escondida na porta do carro. A fragilidade das autoridades de segurança E impedir a entrada de tantas armas ilegais no país, fortalece o aparato dos criminosos. Armas de guerra vão parar nas mãos de bandidos. Operações policiais apreendem desde fuzis até metralhadoras como essa. Usadas e implintados do Exército Brasileiro. A Taurus é hoje a maior fabricante de revólveres do mundo, responsável pela maior parte das exportações brasileiras de armas. O Brasil, nos últimos 10 anos, vendeu mais de 7 milhões de armas para 70 países. Localizada no Rio Grande do Sul, a Taurus domina o mercado nos países vizinhos. Milhares dessas armas voltam ao Brasil por contrabando. Em Ribeira, no Uruguai, que faz fronteira com Santana do Livramento, no Brasil, as lojas são autorizadas a vender armas somente para cidadãos uruguaios. Olha, tem Taurus para vender aqui em Ribeira. Nessa fronteira, a polícia tem agido. Brasileiros pagavam intermediários para comprar armas. Uma operação derrubou uma quadrilha que movimentou mais de um milhão de reais, trazendo armas do Uruguai. Desde então, as regras mudaram. Agora, o uruguaio que compra uma arma, precisa antes fazer um registro na polícia local, antes de realizar a compra. Já no Paraguai, as armas são vendidas pela Taurus, mas não existe um registro de quantas dessas armas chegam ao país. A empresa informou somente que são contratos sigilosos. As armas que deveriam ser vendidas somente a paraguaios, chegam facilmente às mãos de brasileiros. Até mesmo através do Teleentrega, como mostrou o jornalismo da TV Record. Este rapaz nos oferece o Disque Arma, encomendas por telefone, entregas no Brasil. O cliente pode escolher qualquer tipo de arma, em qualquer quantidade. Tem limite de quantidade ou não? Eu escolho ele. Se quiser uma sempeza, pega sempeza. Um levantamento recente confirma que a cidade ao leste importa legalmente armas do Brasil, mas na hora de exportar, 80% dessas armas saem do Paraguai através de contrabando. A doce, você não tem nenhuma que seja de marca brasileira. Eu tenho que usar. E aqueles que vêm, né, por lá, no hotel pra nós, né? Tem que parar sempre, aí para passar aí. Além das armas que chegam ao Estado através de contrabando, outras modalidades desse crime estão sendo combatidas pela polícia. Rodrigo Ibarra de Abreu, de 25 anos, foi preso pela DECA em São José há poucos dias. Na mesma data, o irmão dele, que é funcionário da empresa Taurus, em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, também era detido pela Polícia Civil Gaúcha. Foi identificado numa fábrica de armas no Rio Grande do Sul, na cidade de São Leopoldo, que nos últimos meses estava acontecendo desvio de revólveres direto da linha de montagem, direto da produção, que estavam sendo desviados e que estavam sendo vendidos de maneira ilegal e distribuídos, evidentemente, entre a criminalidade. Amanhã, na segunda reportagem desta série, vamos mostrar como funciona a venda legal de armas aqui na região da Grande Florianópolis e os locais que fazem o devido treinamento para cidadãos comuns que pretendem adquirir uma arma. E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?